Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando como se completa os desafios da Rainha Kubo. Use uma pedra sombria ou um Baiacura sombrio por 3 segundos perto de um jogador. Primeiro passo pra completar esse desafio é cair perto de algum lugar que você consiga pescar. Agora é só a gente pescar um Baiacura sombrio aqui. Opa, chamo um, hein? Se vier outro, vai ser maravilha. Ah, moleque, dia de sorte, dia de sorte. Acho que dois Baiacura sombrio tá bom. Normalmente costuma ter bot aqui perto do Castelo do Coral, né? Então, em teoria é mais fácil. E pelo visto não caiu ninguém aqui perto do Castelo do Coral, hein? Parece que tem player trocando tiro pra cá. Vamos usar uma. Ali, ó. Tá aqui, ó. Ah, moleque, de boa. O mais fácil é você esperar algum player fightando com outro e se aproximar sorrateiramente. Ó, o cara vai ficar atirando em mim e vai tomar tiro do outro. E como recompensa, a gente ganha esse vórtice cúbico, que é a mochila da Rainha do Cubo. Olha, mano, normalmente uma mochila tem que ser muito fora do normal pra eu gostar. E eu vou falar pra você que olha que mochila irada, velho. Eu vou ficando por aqui. Se eu te ajudei, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Tamo junto, se inscreve, ativa o sino, deixa aquele joinha maroto que eu vou trazer muito mais conteúdo de Fortnite. Firmeza? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.